Bom dia a todas e a todos, saúdo as minhas colegas por esta iniciativa, saúdo todos aqueles que aqui vieram hoje. Eu gostaria aqui de coacionar algumas preocupações, não trago aqui nenhuma solução, trago experiências vividas por alguém que não sendo da comunidade cigana, tenho contactado com eles ao longo de uma vida inteira, nas diversas funções que tenho assumido e queria desde logo dizer que eu fui Presidente de Câmara de Vila Franca de Xira durante 16 anos e em Vila Franca de Xira a comunidade cigana não é toda igual, como não será em lado nenhum, mas não é mesmo nada toda igual, porque eu diria que uma parte substancial dela, e vou dar um exemplo que a maior parte das pessoas conhece, que é o caso da Ligia Teles, a realizadora de cinema, que é de Vila Franca de Xira, Leonor, Leonor, Ligia é a mãe, que é de Vila Franca de Xira, a mãe é licenciada, está agora a terminar uma formação ainda, o pai era comerciante, a avó era comerciante e por aí adiante, e toda a família, família Teles, uma família bem conhecida dentro da comunidade cigana, e que faziam parte, sem qualquer diferença, à exceção da roupa da avó, daquilo que era, que é a população daquela cidade. participavam nas atividades culturais, estas outras, sem qualquer problema. Agora, o que é que eu vos posso dizer? É assim, nós desenvolvemos na zona de Via Longa, que é a zona mais a sul do concelho, e que era claramente uma zona problemática, nós desenvolvemos um projeto especial para a educação, que deu, que tinha um rosto, que era de uma professora que efetivamente se apaixonou por aquela comunidade, e que se ela dedicou. E as crianças estavam, não eram nenhuma turma, eu faz-me uma certa impressão ouvir aqui falar de quando se constitui uma turma só de crianças ciganas, e está associada a alguma segregação. E faz-me alguma confusão ouvir isto, porque isto, podem haver exemplos, mas eu creio que não é a generalidade. Porque quando nós tratamos as pessoas de forma igual, elas automaticamente sentem necessidade também de ser iguais. E eu tive muitos contactos com a Pastoral dos Ciganos, e nesse contexto tivemos a oportunidade também de equacionar a possibilidade de um mediador. E eu diria assim, situações como aquelas que foram referidas pelo José Falcão, do SOS Racismo, a mim preocupa-me imenso que a Câmara Municipal esteja alheia àquilo que se passa e que seja necessário a denúncia chegar mais alto, para que alguma coisa aconteça. Eu pergunto, então, mas a Câmara Municipal não teve conhecimento e eu já pedi à... Pronto. Eu já pedi à Catarina Marcelino que lhe solicitasse que me fizesse chegar a informação dessas duas câmaras que falou, da Almeirinha e da Vidagueira, que são pessoas que eu conheço de perto e com quem eu irei falar, porque eu acho que isto resulta, as soluções às vezes resultam dos alertas de todos nós, não é? Agora, também há aqui um passo que me parece importante ser dado pela própria comunidade cigana, que é o de ela não se auto-excluir. Nós temos um programa municipal para habitação, fazemos os concursos, atribuímos as casas, independentemente, os cidadãos devem ser tratados de toda a mesma maneira, é este o princípio. E, portanto, seja cigano, não seja, desde que responda aos requisitos, ser-lhe-á atribuída uma casa. Mas depois, vocês sabem isto melhor do que eu, às vezes há problemas, e eu tive que os gerir, de uma família cigana que não quer ficar ao pé de outra família cigana. Só no limite é que atendi a esses casos, porque isso são coisas que cada um tem que tratar por si próprio. Assim como qualquer outra pessoa, eu posso não me dar com o vizinho de cima, porque faz muito barulho, e é verdade, não faz muito barulho. Mas é uma situação que eu tenho que resolver com o condomínio. Por aí adiante. Agora, o que é que, dentro da própria comunidade, se pode fazer para se estimular também neste crescer da autoestima? Porque eles não podem ficar ao lado porque se considerarem ao lado. Não podem mesmo. A escola é fundamental. É determinante para que a integração aconteça. Eu só quis aqui partilhar convosco algumas das dificuldades que eu tive. E devo-vos dizer que nem sempre, apesar de... Eu nunca me senti hostilizada pela comunidade cigana. Só houve um dia, uma cigana que foi ter comigo, já uma senhoridade avançada, foi ter comigo e disse, ela tratava-me por tu, se das uma casa àquela cigana, eu dou-lhe um tiro. E eu disse, ó Natália, isto está à parte da Câmara Municipal, eu disse, ó Natália, se tu das um tiro, vais presa. Portanto, é melhor não dares. E se ela aparecer morta com um tiro, tu ficas logo suspeita porque me fizeste esta conversa. Portanto, isto para percebermos que às vezes há muitos conflitos entre famílias que se transportam de uma forma complicada para a própria sociedade. Era só um testemunho. Eu estou absolutamente aberta a tudo, ao trabalho, a isto e aquilo, a ajudar. Mas gostaria também de vos dar conta desta minha experiência, que se resultou em muitos casos, e é verdade, também houve algumas situações que eu não consegui ultrapassar.